Quem deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal irá ganhar muitos showbooks no Roblox Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, pessoal, eu estou aqui num jogo que vocês se pediram muito para jogar no Roblox Que é o Meep City Sim, gente, Meep City é muito legal, né? Fala sério, é um dos meus mapas preferidos Só que eu não tinha jogado ele no canal ainda Eu nunca tinha gravado um vídeo dele antes Então, você aí de casa, aproveitando que a gente está falando de mapa, de jogo e tudo mais Comente aqui embaixo pra mim qual é o seu jogo preferido Pode ser Minecraft, pode ser Roblox Ou comenta aí qualquer outro jogo Ou qual é o seu mapa preferido aqui do Roblox, tá bom? Mas olha só, gente, essa daqui é a minha casinha no Meep City, gente A minha casinha é bem simples, como vocês podem ver, né? A minha casinha é bem feia, na verdade, ó Não cabe nem eu direito, ó Não tem nada aqui, ó É muito feia É azul e rosa e feia É muito feia a minha casa Vou mostrar pra vocês dentro dela como ela é feia Porque eu não soube decorar direito, ó Então, o quarto é todo bagunçado, ó Tem três camas, nem precisava de tudo isso Esse tapete tá bem feio A sala também é bem simples e bem feia Tá tudo feio, tá tudo horrível Tá tudo feio na minha casa E aqui também tem meu computador E a cozinha, ó A cozinha é gigante, gente Só tem isso, ó Só tem essas três coisas E eu também tenho o meu banheiro O meu banheiro, eu acho que é a coisa mais arrumadinha que eu tenho aqui no Meep City, né? E aqui está Olha só, tá aqui meu bichinho, né? Que é a Rosinha E ela é muito fofa Mas então, gente Já que eu mostrei a minha casa pra vocês Vamos sair explorando as casas da vizinhança Pra ver se elas são bonitas Olha só o que eu encontrei aqui, gente Eu encontrei aqui um castelo Nossa, as casas aqui são muito bonitas, pessoal Olha aqui, uma mansão Será que eu posso entrar? Eu posso! Eu posso entrar nessa mansão Olha como ela é por dentro Que incrível! É muito legal Eu queria muito ter uma casa desse jeito Sério mesmo Ia ser muito divertido se eu tivesse uma mansão Ai, eu estou vendo essas casas Se quer uma pra mim Ai, já vi muitas, ó Já vi muitas Mais um castelo E outro castelo Coisas maravilhosas Olha essa aqui Tudo bem que a gente já saiu do Natal, né? Mas essa casa dá vontade de comer De tão fofa que é E aqui tem várias casinhas E aqui tem várias casinhas E quais as minhas, né? Mas eu vi todas essas casas E estou com muita vontade De comprar uma casa pra mim Gente, o meu sonho é ter uma mansão Aqui no Meep City E é por isso que eu vou lá pra cidade E vou comprar, gente Qual será a casa que eu vou escolher, hein? Qual será a mansão que eu vou escolher? Vamos entrar aqui nessa loja Nessa loja aqui Na Home Improvement Vai ter tudo que a gente precisa Pra querer uma casa muito legal Tudo que a gente precisa Vai estar aqui, pessoal Então vamos Vamos lá Vocês estão preparados Pra gente começar a nossa transformação De casa feia Para casa bonita? Eu estou muito preparada Então tudo bem Vamos aqui O que a gente vai fazer? Vamos comprar a nossa casinha, né? Então vamos ver Como que faz aqui pra comprar Como que faz? Eu tô perdida, gente Aqui, ó Então O castelo, gente É 20 mil moedas Tem essa mansão De 250 robux, tá? Vamos clicar Ó 20 mil moedas no castelo É muito bom É, mas eu não tenho 20 mil moedas Eu tenho 2 mil só Ai, que triste E eu também tenho essa casa aqui Que era aquela mansão Que eu falei pra vocês lá Que eu vi a da menina Que é tipo uma casa de festa Pra você dar muitas festas Só que eu não sei se é o que eu tô procurando, sabe? E também temos aqui Essa casa que também parece uma mansão Essa casa é normalzinha Essa casa é parecida com a que eu já tenho E isso aqui é um trailer E eu não quero um trailer, não Eu quero uma mansão, né? Eu já falei E aqui, ó Tem uma casa de iglu Gente, vocês sabem que iglu é feito de gelo, né? E vocês viram o sol que tava lá no Meep City? Se eu comprar uma casa de gelo dessas A minha casa vai derreter, né? Então não Essa casa aqui é feita de bolinho Eu acho que eu não vou comprar uma casa feita de bolinho Porque senão Todas as pessoas que forem me visitar Vão querer comer a minha casa E essa aqui é perfeita Essa é a mansão que eu preciso Chama Victorian Stainty Mas, meu Deus! Olha só o preço disso! 999 Robux Será que eu vou comprar? Será que eu não vou? Pensa, 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 pensa Ai, é uma coisa que eu quero muito Se eu tiver essa casa Eu vou ser muito popular no Meep City Todos vão querer ser os meus amigos Ai, eu acho que eu vou comprar Eu vou comprar a mansão de 999 Robux Que eu comprei Ai, que legal! Eu tenho uma casa nova agora Mas eu tenho que comprar algumas coisas ainda Tipo, pintura de casa Porque vai ser cor de rosa Vou comprar E eu também vou comprar tipo, roxinho Que eu achei fofo Vamos fazer uma super decoração E que tal amarelo? Amarelo é legal Eu gosto de amarelo E o que mais? O chão Como vai ser o chão da nossa casa nova? Tem que ser bem chique, né? Porque a gente vai morar em uma mansão agora Ai, qual que eu quero? Não sei, eu tô pensando Chão de madeira Chão de madeira é muito chique, gente É chão de madeira que eu vou comprar Eu adoro chão de madeira E eu também quero comprar outro chão Um chão diferente Esse aqui de pelinho, será? Estou em dúvida É muito chão que tem aqui Esse aqui Esse é bonito Pra colocar tipo no banheiro assim, sabe? E eu vou ter que comprar um rosa, né? Porque rosa é minha cor preferida Ok, comprei Agora vamos ter a melhor parte Os papéis de parede Então a gente vai comprar esse Cheio de estrelas A gente vai comprar esse de bolinha preta Porque a gente vai morar em uma mansão Então a gente vai ter que decorar tudo E a gente também vai comprar esse aqui de arco-íris Ai, que lindo Eu fiquei sem moedas agora Eu preciso comprar moedas Uh, quantas moedas eu vou comprar Vou comprar Eu vou comprar dos 2.500 moedas, vai Tá, tô comprando Porque a gente vai chegar na nossa casa agora E vai decorar ela Olha só Comprei, gente Comprei Vamos voltar pra casa agora? Mas não vamos fazer esse caminho todo aqui pelo Meep City, né? A gente vai fazer o seguinte A gente vai voltar pra casa agora Ir à sua casa Estou indo para a minha casa E como eu faço pra trocar de casa agora, pessoal? Eu não sei Eu não sei Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver como é que faz Eu não sei Eu nunca cheguei nessa parte Eu nunca comprei nada antes Tudo bem Vamos aprender juntos A gente vem aqui em decorar a nossa casa, né? Como faz? Eu comprei muitas coisas Eu comprei muitas coisas Como que faz pra mudar de casa? Eu comprei, vocês viram? Vocês viram que eu comprei? E agora? Ai, eu sou muito noob Calma Casa de Jupapilli Como que faz? Como que faz pra mudar de casa? Como faz pra mudar de casa, pessoal? Calma Calma Eu vou aprender aqui e eu já volto Vou aprender aqui e eu já venho Aprendi como troca de casa Vocês estão preparados pra esse momento que vai acontecer agora? Sim, vocês estão! Essa é a minha nova casa Uau Que mansão maravilhosa, gente Olha só minha nova casa Ai, ela é muito linda Ela é muito linda Ela é muito linda Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Olha só minha mansão, gente Ai, que incrivelmente incrível Deixa eu entrar Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui pra ver como é que tá É gigantesca Ai, vai ser muito legal ficar decorando isso aqui Vai ser incrível Olha só Tem vários andares e vários quartos Nossa, é a casa maior que eu já vi na minha vida É a maior casa de todas Calma, tem uma passagem secreta aqui? Não, eu tô ficando doida É que eu tô realmente impressionada com o tamanho dessa casa Sério, é muito incrível Muito maravilhosa E se a gente começar, sei lá Reformar ela Que tal, hein? Que tal a gente começar a reformar? Papel de parede Vamos ver aqui, papel de parede Olha, dá pra começar, hein? Colocar tipo tudo coloridão assim Ai, é lindo Eu gostei Eu gostei E a gente vai colocar em tudo Eu não sei Aqui pode ser preço Ah, eu já sei Eu tenho que entrar no cômodo Ah, tô entendendo Desculpa, gente Eu nunca tinha comprado uma mansão antes E aí eu coloco a cor que eu quero em tudo Ai, que demais Que demais Que demais Que demais Fofo 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 Ai, eu tô adorando Ai, eu tô adorando É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida Ai, eu tenho uma mansão Eu não tô nem acreditando Calma Aqui vai ser de estrelas também E meu Deus Ai, meu sonho tá sendo realizado, gente Mas vamos fazer o seguinte Se eu ficar aqui decorando a mansão Vai ser muito tempo de vídeo Então vamos fazer assim Se vocês gostarem desse vídeo Que eu comprei a mansão E mostrei pra vocês, ó Ela toda linda, maravilhosa aqui fora Toda perfeita e incrível Como vocês podem ver Tá maravilhosa Se vocês quiserem mais vídeos desses Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 Decorando a mansão Se inscrevam no canal Comentem aqui embaixo Se vocês querem mais Porque, sério Eu tô muito feliz com essa mansão E eu quero fazer muitas partes dela Muitos vídeos com ela Aqui no VIP City pra vocês Um beijo, pessoal E até o próximo Tchau, tchau